De volta com o Bande Cidade, neste momento o grupo Palavra Cantada se apresenta na abertura oficial da segunda edição da Flit, a feira de literatura infantil de Taubaté que acontece na Avenida do Povo. Amanhã a programação continua e começa cedinho, a partir das nove e meia da manhã, com contação de histórias do grupo Companhia Fabricando Arte. A Flit segue até domingo e traz uma extensa lista de atrações com shows musicais, palestras e peças de teatro para inspirar a família toda e incentivar a leitura. Neste ano, a feira, que sempre usa os personagens de Monteiro Lobato para direcionar a programação, faz uma homenagem à menina Narizinho do Sítio do Picapau Amarelo, que se aventura pela terra de Lobato. Ao todo, 11 editoras participam do evento, que conta ainda com praça de alimentação e food trucks. A programação completa você pode conferir no site da Prefeitura, que aparece aí no vídeo, taubaté.sp.gov.br. Está bem bacana, vale o passeio lá, né? Com certeza, vale a pena conferir. Vou falar de esporte agora, pela primeira vez na disputa de uma semifinal do Campeonato Paulista Feminino. O Taubaté não conseguiu segurar o invicto Corinthians neste domingo no estádio do Joaquinzão. Pois é, com a derrota de 3 a 0, as meninas agora terão que golear o timão fora de casa para conquistar a classificação inédita, a grande final do estadual. Pela primeira vez nas semifinais do Campeonato Paulista, o Taubaté Futebol Feminino sabia que a parada seria difícil. Porque do outro lado, estavam as favoritas do Corinthians, invictas na competição com 17 vitórias e apenas um empate. E quem começou no ataque foi o time alvinegro, obrigando Yolanda a fazer boa defesa. O Corinthians não dava espaços e envolvia o Taubaté no toque de bola. E pelo alto, veio o primeiro do timão. Na cobrança de escanteio, Yolanda saiu mal e Erika, livre, abriu o placar. Corinthians, 1 a 0. O Taubaté ainda tentou o empate no primeiro tempo com Sabrina, mas o chute passou por cima. Já no segundo tempo, sem mudanças nas equipes, o panorama também não mudou. E o Corinthians ia perdendo oportunidades incríveis, como essa da atacante Milene. A goleira Yolanda ia se virando como podia lá atrás, mas aos 15 minutos não teve jeito. Em outra bela troca de passes, Adriana fez um 2 e ampliou para o Corinthians. 2 a 0 o timão. E dois minutos mais tarde, quase um repeteco do gol anterior. A mesma Adriana tocou, recebeu e bateu no canto direito de Yolanda para fazer o terceiro do Corinthians. E olha que poderia ter vindo mais, se não fosse a própria Yolanda nessa defesa. E nessa outra, no chute de primeira, a queima-roupa. E ficou assim. Taubaté 0, Corinthians 3. Mais uma vez, eu falo da dificuldade que é jogar com uma equipe da qualidade deles. Nós sabíamos e estudamos bastante alguns pontos. Infelizmente, estudar, saber e anular, existe uma certa diferença. E eles conseguiram fazer aquilo que nós tínhamos tentado que não deixasse acontecer. Mas foi mérito do adversário. Eles conseguiram os gols que precisavam. Mas nós continuamos de cabeça levantada, cabeça erguida. E nós vamos procurar no próximo jogo fazer o nosso melhor e procurar uma vitória fora de casa, com certeza. No primeiro tempo, conseguimos fazer mais o nosso jogo. Acho que pelos gols, o nosso time meio que se abateu e não conseguimos mais no segundo tempo conseguir sair para o ataque. Acho que foi isso que dificultou bastante. Pois é, e nas quadras, o São José tem um duelo de vida ou morte, logo mais no Campeonato Paulista de Basquete. É que a vitória diante do Corinthians já encaminha a classificação para os playoffs da competição. Os joseenses estão na sétima posição e só seis equipes passam para a segunda fase. E para vencer o adversário, o São José passou o fim de semana treinando. O ritmo no ginásio Lineu de Moura durante o último treino do São José Basquetebol foi de recuperação. Isso porque, depois de perder fora de casa, enfrentando o Mogi, na quinta-feira da semana passada, o time se prepara para uma decisão no Campeonato Paulista. É o Corinthians que chega hoje à noite ao Vale do Paraíba. Estamos treinando agora situações defensivas e ofensivas para poder, não só jogar contra o Corinthians, mas sim pela competição como um todo, para a nossa preparação para o NBB. Então, eu não viso só o jogo do Corinthians, eu viso a melhora do grupo em si para poder chegar no Campeonato do NBB muito bem. As coisas ficam, pelo menos, um pouco mais tranquilas, porque os corintianos também vêm de uma derrota na última rodada. Eles perderam para o Pinheiros, com placar de 91 a 89. A gente tem que pensar muito no nosso time também, no como a gente está jogando, nos improvisos que estão acontecendo, sem nossos dois homens grandes. Então, a gente está meio que numa adaptação. A gente já sabe as coisas que eles fazem de positivo, a gente sabe onde estão as falhas. Vamos tentar explorar isso. E o resultado negativo para o Corinthians foi bom para o São José, isso porque deixou os dois times com o mesmo número de pontos na tabela de classificação. Ambos estão com 21. Os corintianos, entretanto, estão na frente, na sexta posição, enquanto os joseenses na sétima. Isso se deve ao confronto direto entre as equipes. Com isso, se o São José vencer a partida dessa segunda, passa a frente e rouba a sexta posição, que, por sinal, é a última que dá vaga aos playoffs de quartas de final. Para o jogo de hoje, o problema de desfalques persiste no São José Basquetebol. O time ainda sente a falta de pivôs no elenco. O jeito, então, é contar com a experiência de atletas como o Zalas Márcio Dornelis, o mais velho da equipe, e Pedro, campeão paulista, com a camisa joseense, em 2015. Vai ser um grande jogo aí, espero que isso aqui esteja lotado e a torcida apoiando a gente bastante. A gente sabe que a gente tem grandes chances de ganhar o jogo, então vamos trabalhar direitinho para a gente poder chegar aqui e conseguir fazer uma bela partida e, com o apoio dos torcedores aí, conseguir mais uma vitória para a gente conseguir essa classificação. A partida começa daqui a pouquinho, às 8 da noite, no ginásio Lineu de Moura. E a gente fica na torcida aqui, né? Bom, os problemas que você enfrenta na sua cidade podem ser mostrados aqui no Bande Cidade. Compartilhe com a gente a sua indignação, denuncie o descaso do poder público, participe do nosso jornalismo, envie para a gente fotos, vídeos e sugestões de reportagens. Para isso, é só baixar o aplicativo Você na Band Vale, é de graça, está disponível para celulares Android e iOS. Boa noite para você, ótimo início de semana. Outras notícias a seguir, fique na companhia do Jornal da Band, que traz as principais informações deste início de semana. E logo depois, não perca mais um capítulo da novela Asas do Amor. Boa noite para você, bom início de semana. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.